Vá, 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 Vá Maria? 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 Angel,在雪季中,我们手握着手,双双死去,曾经感动了多少人了,真实的人生却不是这样,多年以来,雪季中的画面一直在我眼前重演,支撑着今日的我。 Angel,对不起,你那么全心全意地信任我,我依然负了你,负了你,负了你,负了你,负了你。 大吉先生早安。 应该注意的是,通通要注意,有时立刻打电话给我,知道吗? 是。 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 Você não vai falar a minha visão ou não? O que é o que está sendo aqui? É o número 2.5º de 3ª? Você está林? O que você está alquilhante? 氏 você também. Você está gravando isso a dia? Ah, por favor, eu vou te dar um trabalho talvez. Ah, obrigada. Por favor você não sai? Você está nasce de ir para o tempo. Muito obrigada. Perdão. Música Olha... Eu sou um professor de carreira Como sempre levado para quem está organizado Eu sou uma pessoa que está fazendo Eu sou um professor Eu sou um professor Foi um professor Eu sou um trabalho Todo mundo E todo mundo tem um Eles de origem de origem e origem são todos os filmes de origem. Não importa o que é brilho, o que é brilho, o que é brilho, o que é brilho, o que é brilho. Não só é música, mas também é música. Ainda é a música. A música é a música. What's it called? Is this breeding fobhold? It's pretty��도록 To have your says. Devo queppery. Do you know it of a road now? !!! Do you see you? Devo que queppery, devo queppery. Devo queppery. Isso não valeu queppery. você não sabe que eu estou pronunciando? É oist founded meu trabalho. Meu nome é Dianob bullshit. Ele é um dia que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um dia que eu estou fazendo. Eu estou com você. E aí? Se você não me ouvir, você não tem ouvido. Então eu estou falando. Você não sabe o que eu não me ouvir. Você não sabe o que eu estou fazendo. Eu não tenho esse sentido. Eu não tenho esse sentido. Eu vou me encontrar um professor. Você é um maluco, eu vou para você, eu vou para você. Eu vou para você, para você, eu vou para você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 霍斯特是英格兰人,他是十九世纪的音乐家,他最擅长的乐器是长浩。 他和英文文学家哈丁是好朋友,他是作曲家,起过歌剧《流浪的学者》,双提琴鞋作曲,合唱幻想曲。 他对占星术很有兴趣,写过行星族曲,其中沐昕焕玉之神最有名。 好,那么,再谈谈法雅吧。 法雅是西班牙人,也是十九世纪的音乐家,他最喜欢的是芭蕾舞。 他写了芭蕾舞剧《爱情的魔法师》,其中最有名的是火技之舞, 还有西班牙花园之夜,西班牙民谣族曲。 科赖里,科赖里是巴洛克奇大师。 你这个高材生给我住嘴。 科赖里,一六五三年出生于意大利的弗西纳诺小镇。 他是一个杰出的小提琴家。 他有小提琴奏鸣曲,十二首三重奏鸣曲和大协奏曲等。 叶凡,看样子你确实不需要上我那半节课。 是,真是贵来的,漂亮。 厉害了,谢谢。 我不管你是什么鸡飞还是鸭飞啊, 你是乱飞的高材生准没错。 卖动什么呀, 抢他来得快,欺负我是新生是吧? 太没有风度了。 还说我没有风度, 我从来没有被别人叫过闭嘴。 你也太嚣张了吧, E eu te vejo, eu te vejo. O nome édrivيفo. E aí tu Deus. Você se chama a cara de sua vida? Ele só se seu filho宮 antes de ver ele, mas a convidado seria, então, aquele cempeu de investir não é? Você é o que é o que é? Você está sendo meu pai. Eu sou eu que você poderia falar. Você estándando um pontozinho então eu não tenho mais de verdade. Eu ainda não tenho que você recebesa o meu carro. O que você não quer dizer que uma pessoa, você não quer dizer que você não está aqui. Você, quem eu e você está em 8 anos, Eu vou fazer isso aí. E aí E aí eu me lembro que eu vou estudar. Você só é um uniformado. Agora que você está gostando de mim, você não vai do que me engano. Quando você é isso, você vai um problema. Eu não quero te dar você. Eu vou te dar na minha mente. Fiquei, eu posso me encontrar. Cinco de vizinho, para mim. Me deixe para mim. Não se peronde você vai. Eu consigo. Minha... em conta também. Obrigado. Oh, eu vou te demander o nomezinho. O que é isso? eu vou falar sobre o que você está falando. Eu vou falar. Você, você está aqui. Você está aqui. Você tem que não se enviar a gente para você. Isso é muito estranho. Eu vou falar. Eu vou falar. Vamos lá. Você está aqui. Eu vou falar. Eu vou lá. Eu vou falar que eu fiz uma foto. Eu vou falar. Eu vou te enviar uma foto para mim. Olha você. Você está aqui. Eu vou fazer minha foto. Eu vou fazer. Para você, você vai ter que eu conheço. Você vai ter que eu conheço um professor. Isso não é bom? Não é bom. Eu sou uma mãe de guarda-parei. Olha o cara que você está me preocupando. Então, vamos para você ter que se arrumar. Vamos continuar a fazer. Olá. Olá. Eu não soube. Eu não soube. Eu não soube. Eu 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 soube. Você terá uma espalha. Eu soube. Você está aqui no cara. Eu soube. Eu soube. É uma espalha. Bem-vindo. O que é isso? Você tem um amigo aqui? Olá, eu sou o Beys. Olá, eu sou o Yev凡. Eu te entendi que você disse que você é a sua irmã. Você está muito bonita. Eu estou muito bonita. Veys, você tem um lugar para uma casa em um espaço? Você pode ir para você ir para você ir para você ir para você. Vou para você ir para você ir para você ir para você. Ok, vou para você ir para você ir para você. Você está aqui, olha. Eu acho que você está muito bem. Você está em uma casa por um mês. Você está em uma casa em um dia. Você não vai falar com essa renda? Eu acho que estou indo para mimете meu dinheiro aqui. Eu não posso aprender coisas de mim. Eu não posso comprar tudo para mim aqui. Elas vai ajudar? Você tem que ser muito fácil! Eu não tenho nada fácil. Você é uma pessoa que não é uma pessoa que não é preciso. Você se trata de mim? Eu gosto de você. O que você quer dizer que eu afim. Isso você tem que meates. Eu, você não me solte. Você tem uma boa terra. Quem é a cara que eu sei? Olha só que eu sei. Por que eu sei que eu sei que eu sei que eu sei. Olha, você tem que se você não sabe. Eu... E... Não é só um bom pra cá. Não é só um bom pra cá. Mas, você quer que você tenha visto a casa? Você não precisa de casa. E... Como é? Como é? Mas... E aí Eu acho que isso é tão importante, eu acredito que não consegue. Eu acho que não é uma pessoa tão especial. Você é uma pessoa que é uma pessoa que é uma pessoa que não é uma pessoa que é uma pessoa que não é uma pessoa que não é uma pessoa que não é uma pessoa. Você disse pra que isso? Bem, eu vou para onde está a casa. Eu tenho que ser um grande carro, eu vou para o meu pai. Mas eu ainda vou para o meu pai. Cada mês... R$100,00, não é bom? Vou te dar um pouco. Vou te dar um pouco. Mãe! Jovem! 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 mestre! Mázatrou! 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 É! Funa! orおい! Não podemos não me pedir nam Bенные. E sem можно mais tarde, para mim certo. Agora, eu pronto de chegada. Você não precisa se sentir, eu vou dar uma vez. Vou dar uma vez para você. Você vai ficar com isso. Você nem vai usar sozinha de roupa? Você vai ter um roupa para mim? Você não precisa ir para mim? Você vai ter um roupa muito bem. Eu acho que isso é mais legal, mais legal. Você vai ter uma roupa líquida de limitação. Você não vai usar isso. Você vai usar a pessoa que tome uma pessoa que emprima, ela é uma pessoa que está emprima. Deixe-lhe-lhe-lhe. Vou te dar uma roupa para você. Eu vou te dar uma roupa para mim. E aí Você tem um pouco de comida? Você não pode ir para o outro lado? Não, eu não vou comer. Você está pronto para a roupa. E aí? 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 E aí 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 Não importa você é o cara, você vai virar! A voz doce é tão grande, você deve morrer. Você diz que você está muito capaz, depois de ir para você, você vai ter três minutos. Para que você tenha sido capaz, você vai ser capaz. é cheio é isso sou eu você não vai lá você vai lá E aí eu viajei para você Você vai ter uma casa se eunalutora é uma coisa É kai te dá uma hora eu falso com uma hora para ir para não com o tempo eu não vou ter você para ir para não se tem uma dada Khen Uau você você não vai explicar não é eu con obviamente A respeito você é um é que está a vida E eu tira ata para me para ir para ir para ir para ir para ir para ir Boa para ir para ir para ir E aí 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 E aí